Item 6, processo 48.527.80.2013.41. Resultado da audiência pública número 100 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios ao edital do leilão número 7 de 2013, o qual se destina à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passaram a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. No período de 5 a 24 de novembro de 2013, foi realizada a audiência pública 100, destinada a colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de edital e anexo do leilão 7 de 2013, que tem por objeto a concessão de instalação e transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado. O resultado da referida P consta a nota técnica 297 da SCT e da Comissão Especial de Leilões, de 9 de 10 de 2013, por meio da qual a SCT e a Comissão apresentam a análise das contribuições. A sustentação oral será feita pela doutora Milena Fagundes Batista, representante de Furnas Centrais Elétricas do S.A. Obrigada. Agradeço pela atenção. Bom dia, senhor superintendente. Eu estou aqui representando Furnas, e nós temos uma pequena consideração, serei bastante breve, sobre a minuta do edital. Na verdade, um aprimoramento da redação. Bom. Isso. Já é do conhecimento de todos, não é um dispositivo novo, ele já vem sendo praticado nos editais de transmissão, a vedação que consta do item 2.5 da minuta do edital, pela qual não poderão participar do leilão como proponentes à concessionária de transmissão que não atenderam o requisito estabelecido no item 10.9.5 do edital, bem como o consórcio em que a empresa que não atenda ao citado item seja majoritária. Bom. No item 10.9, a gente vai perceber primeiro que não existe o item 9.5, mas isso parece óbvio que a vedação é essa, apenas uma questão de numeração, formal de numeração. Bom. A vedação, ela diz respeito a dois aspectos. O primeiro é que a concessionária não pode apresentar um tempo médio de atraso para a entrada em operação de instalações de transmissão superior a 180 dias de atraso, isso envolvendo obras concluídas nos últimos 36 meses e aquelas que deveriam ter sido concluídas até a data da publicação do edital. O segundo requisito cumulativo é não ter sofrido três ou mais penalidades relacionadas ao atraso na execução das obras de transmissão com trânsito envigado na esfera administrativa. Eu queria primeiro deixar claro que o Furnes não tem o interesse em alterar as cláusulas de habilitação, mas apenas incluir uma questão nova para a habilitação da proponente. Seria a celebração do termo de ajustamento de conduta. Próximo, por favor. Seria incluir a previsão do termo de celebração de ajustamento de conduta como uma forma de afastar a inabilitação técnica da transmissora. Isso porque o termo de ajustamento de conduta, segundo a doutrina majoritária, doutrina jurídica majoritária, ele tem... Próximo, por favor. Ele tem natureza de ato administrativo negocial. Então, seria uma forma do poder concedente fazer com que o agente se amoldasse às legislações que ele vem vilipendiando, se amoldasse aos regulamentos da ANEL e garantisse, assim, os interesses públicos, coletivos ou difusos que aquele regulamento, aquela legislação visou garantir. Eu gostaria de destacar que esses interesses, eles sempre estarão protegidos com a celebração do TAC. Uma vez que o núcleo duro daquela obrigação, assumida pelo agente, ele deve ser mantido no TAC. Então, uma vez que o agente assumiu o compromisso de celebrar determinada instalação de transmissão, ou a ele foi autorizada a implantação de determinada instalação de transmissão, aquela obrigação, aquele núcleo duro, ele não é, de modo algum, alterado pelo TAC. O TAC, ele afeta apenas questões acessórias daquela obrigação. A gente tem, eu trouxe aqui uma doutrina do promotor de justiça, Emerson Garcia, no livro dele, falando sobre o Ministério Público, e ele coloca que o termo, ele simplesmente vai tratar de questões periféricas e expressamente ele indica o prazo de cumprimento da obrigação. Então, no momento em que o agente celebra um termo de ajustamento de conduta, versando sobre novos cronogramas, sobre o prazo de cumprimento daquela obrigação, o interesse difuso, protegido pela regulamentação que determinou o agente que cumprisse aquela, que implantasse aquela instalação, está protegido. Nesse momento, o poder concedente estará anuindo com um novo prazo. Então, nesse ponto da obrigação, ela será nova ao que existia anteriormente. Dessa maneira, nós gostaríamos de sugerir, próximo, a inclusão na cláusula de habilitação de uma previsão de que o agente que celebra o TAC pudesse ser habilitado tecnicamente. Eu destaco que isso não significa que o agente passará impune. Um agente que está sob a égide de um TAC, ele é rigorosamente fiscalizado. Periodicamente, ele precisa entregar relatórios. Existe um processo sumário de emissão de certificados de inadimplemento, previsto na resolução 63. E, além disso, o TAC prevê uma multa ainda mais penosa pelo descumprimento do TAC, que é um incremento de 20% sobre a multa que ele já está pagando e que já será revertida para melhoria e segurança do serviço prestado. Então, o agente que celebra o TAC, ele não passa impune. Ele está sendo categoricamente punido. Mas, como os cronogramas novos receberam a chancela do poder público, ele deixa de estar naquela condição de atrasado. Então, o que se pretende é que seja incluída uma previsão. Nas contribuições por intercâmbio documental dessa urgência pública, a Furnas fez uma contribuição no sentido de incluir essa previsão com uma sugestão de redação, que fica a critério da ANELA, acolher ou não. O que nos interessa é que essa previsão desse termo de ajustamento de conduta seja prestigiada nos editais de licitação de transmissão. É esse o nosso pedido. E obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública para aprovar o edital de leilão de transmissão, cuja previsão está no artigo 3º, em 3º A, em 2º da Lei nº 9427, delegada a competência para a ANEL, por meio dos decretos 4932 e 4970. A matéria foi examinada pela Procuradoria, que aprovou a minuta de edital e examinou os principais pontos, por meio do parecer 508 de 2013. Portanto, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A sessão do leilão será conduzida na BMF Bovespa, dia 14 de 11 de 2013, às 10 horas, São Paulo. O leilão será feito em 17 lotes distintos, e aí tem uma descrição resumida de todos eles. Todos eles são muito importantes, especialmente o lote A e F, mas todos aqui são bastante importantes. O A e o F, eu diria que a SCT e a comissão teriam mais alguma coisa para dizer, mas esses, para mim, são os mais importantes, não só em função sistêmica da rede, mas também por onde eles passarão, com problemas ambientais importantes. Por sorte nossa, os lotes mais importantes são aqueles que devem ter mais problemas de terra, ambiental e etc. Vou para o item 4. O edital reflete as contribuições recebidas na audiência, depois eu falo sobre a sustentação oral, recebidas na audiência pública nº 100, incorporadas ao leilão. Em relação ao edital 02-2013, o presidente do edital segue a mesma sistemática, ressalvadas as seguintes modificações. Afastamento da receita de reserva, alterações na cláusula de antecipação da entrada da operação, explicitando a aceitação da antecipação para qualquer data posterior à data de necessidade indicada pelo poder concedente, alteração na habilitação técnica, tornando-a possível para empresas que possuam experiência no nível de tensão de 138 KV, no caso de empreendimentos de até 230 KV, e alteração na data de referência para o primeiro reajuste da RAP, passando a ser considerada a data de envio do ato justificatório dos empreendimentos ao TCU. Do 17 lotes apertados, 6 já foram incluídos em leilões anteriores e não receberam proposta. Os empreendimentos foram reagrupados, tiveram revistas às RAPs, os prazos de entrada em operação ou outros parâmetros. Nota técnica conjunta da SCT e da comissão apresenta os prazos para instalação de transmissões e entrada em operação comercial, de 22 a 48 meses da assinatura do respectivo contrato de concessão, bem como os valores de garantia de proposta e RAP máxima. Quanto à sustentação oral, não abordei o tema no meu voto, sobre o tema de ajustamento de conduta, os nossos leilões são com inversão de fase. Então, considerar um TAC na fase de habilitação, que é posterior aos lances, às propostas financeiras, depois eu gostaria que o Ivo, a SCT, falasse sobre isso, eu estou dando a minha opinião. Os nossos leilões já são apertados. Se além disso, a gente fosse constar com a proposição de um TAC, a elaboração de um TAC, a aprovação do TAC pela diretoria, etc., etc., nós, no mínimo, aumentaríamos muito o prazo. Depois, colocaria uma pressão muito grande contra quem está analisando o TAC, porque é um TAC que não terá só como objetivo um TAC, e sim um TAC que vai assegurar ou não a participação em um leilão. Então, eu acho importantíssima a contribuição, agora a forma, a sequência, que eu acho que precisa ser melhor discutida. Talvez o meu Ivo tivesse... É, eu leio aqui e depois você... Então, eu estou dando só a minha opinião, pois quem fez a análise das contribuições pode discutir melhor. Diante do exposto do que consta do processo, voto por aprovar o edital e seus anexos, referente ao leilão 0713, que tem por objeto a contratação de serviços por transmissão de energia elétrica e a otorga das respectivas concessões, incluindo a condição, operação e manutenção das instalações da rede básica. É o voto. Em discussão, aí talvez realmente seja interessante ouvir o Ivo, né? Bom, a primeira coisa... A gente não tem um TAC celebrado nesse momento. Essa cláusula de habitação, com certeza nós estamos em inversão de fase, então, elas são cláusulas de pré-condições de habilitação. E significa que se uma empresa afastada por essa cláusula participar da instalação, nós não vamos aprovar ou habilitar ela na fase subsequente à fase de lança. A questão é, as obras que vão ser discutidas nesse TAC, elas vão influenciar a contagem da habilitação ou não. Então, até que seja celebrado o termo de ajustamento de conduta, eu não teria condições, de acordo com a cláusula do edital, de publicar a lista do participante, caso venha celebrar um TAC nessa etapa, entre a publicação do edital e o resultado da licitação. Então, as obras que, eventualmente, Furnas tem interesse em celebrar TAC, elas vão... podem ser tratadas numa eventual cláusula de habitação no futuro. Mas, nesse momento, a existência dessa cláusula, considerando a existência de um TAC que não foi firmado ainda, não teria nenhum efeito produtivo. Hoje, se publica, junto com o edital, a lista das obras que estão alcançadas pela cláusula e que estão impedindo uma empresa, eventualmente, de fazer parte da licitação. É necessário que seja celebrado primeiro o TAC. Até porque o TAC não tem a ver com a licitação. O TAC tem a ver com uma mudança de conduta da empresa em função de uma série de obras que já estão otorgadas e estão atrasadas. Então, a gente entende, junto com a fiscalização, em conversa que estamos tendo com o Furnas, que precisamos celebrar o TAC. Após a celebração do TAC, conduziremos qual é a aplicação da cláusula de habilitação na existência de um TAC. Explicando quais são as obras que serão contabilizadas, como serão contabilizadas, aquelas que foram, em si, tratadas nesse termo de ajustamento de conduta. Eu compreendi. Porque, Edivaldo, eu acho que, como princípio, a ideia do TAC, eu acho válida. Eu também. Porque eu acho, assim, da forma como hoje está no edital, ele é uma forma que olha muito no retrovisor. Quer dizer, quase que condena a empresa para o futuro em função de um comportamento passado. Essa é a intenção da cláusula mesmo. Quer dizer, colocar quase que uma penalidade dela não poder participar de leilões futuros futuros em função de um desempenho dela naquelas concessões. Agora, eu acho que o TAC, mas dá com o cuidado que você está dizendo, ele tem a vantagem de você dizer, olha, pode ser que a empresa tenha ajustado o seu comportamento, em termos de buscar esse esforço maior no sentido de respeitar os prazos, de não ser penalizado por atraso de obra, e da forma como está originalmente a cláusula, ela não consegue capturar isso e aí afasta um concorrente que nos interessa, se ele de fato tiver, porque nós só vamos assinar o TAC se chegarmos à conclusão de que de fato esse cenário que eu estou aqui imaginando está presente, porque senão nós não vamos assinar o TAC. Agora, talvez seja uma reflexão para o futuro, se eu entendi o que o Ivo colocou, Edivaldo, é que nessa fase, digamos que ela já tivesse hoje um TAC aprovado, ela melhoraria a condição dela de ser classificada como, vamos dizer assim, hábita a participar do leilão, não é isso? Agora, quer dizer, ela já estaria afastando de alguma forma algumas penalidades, ou suspendendo alguma penalidade para essa contagem, porque ela está alcançada pelo TAC. Essa é uma ideia que parece interessante. Exatamente. Existe uma discussão, a empresa vai apontar as obras que ela vai participar desse TAC. Tem algumas obras que a gente vai ter que negociar quais são as obras que vão constar do TAC. As obras que não constarem do TAC não tem por que ser alcançadas pela cláusula. Tem que ser firmado o TAC primeiro, para depois ser estabelecida a forma de contagem. Até porque o TAC vai trazer condições. Pois é, isso que eu, se eu entendi bem, eu acho assim, que a contribuição aí de FURAS vem na direção que eu particularmente acho interessante. Ela precisa de fato ser trabalhada já para o próximo leilão, no sentido de que nessa fase a gente já tenha essa situação analisada, e eventualmente levada em consideração nessa fase do processo. Mas para esse leilão, concretamente, é o que vocês estão dizendo. É meio que inócuo, porque senão a gente traz uma responsabilidade para analisar esse TAC agora, até a época da habilitação, em função da inversão de fase, parece que não é o mais apropriado. É isso que vocês estão dizendo. Até porque, para o caso concreto, o Furnas não assinou o TAC e até agora não definiu o plano de obras. Então ele é inócuo, para o caso concreto. E para o futuro, é uma possibilidade, vamos discutir, mas sempre com a preocupação que esse instrumento é justamente para... É um player importante, claro, mas a gente não quer player que tenha histórico de atraso de obras. Ou seja, vai disturbar mais um processo que está sendo licitado. E o que essa causa busca é vedar justamente esse ponto. Acho que realmente é uma discussão que podemos fazer no futuro, mas assim, André, o que eu estou dizendo também, não tem aqui uma posição. Só estou dizendo que, na minha visão, ele aponta numa direção interessante, porque ele consegue retratar uma eventual mudança de postura do agente, porque isso nos interessa. Não basta também uma promessa. E certamente nós não vamos assinar um TAC por isso. Tem que ter uma evidência de que a coisa tem... Sim. Só mais uma observação. É, Furnas pode participar da licitação, desde que não controladora do empreendimento, com até 49% de participação na sociedade que vai eventualmente dar um lance e ser sagra vencedor. A nossa preocupação é que não há na resolução a previsão do TAC como uma forma de adimplemento para participação no leilão. Não há na legislação em nenhum lugar dizendo que quem fez o TAC poderá participar do leilão. Então, a nossa intenção, ao sugerir que isso fosse colocado no edital do leilão, não é uma regra de efeito concreto. É uma regra em abstrato. Para que todo e qualquer agente que tiver firmado um TAC possa participar do leilão, possa vir a ser habilitado. não estamos falando aqui que Furnas tem interesse em realizar o TAC. Tem, já manifestou isso formalmente a ANEL, já indicou as obras. Então, isso é um fato. O outro fato é que é necessário haver uma previsão abstrata de que o TAC é válido para essa finalidade. Ele confere o adimplemento ao agente. Perfeito. Simplesmente. Obrigada. Obrigado. Não, eu acho que isso está compreendido, não dá para retratar, ou talvez não fosse necessário nisso, mas certamente nas próximas processos nós vamos cuidar de enfrentar essa questão. Só um instantinho. O Ricardo quer fazer um... Não, é porque é justamente a partir da celebração de TAC a gente vai poder até examinar quais vão ser os reflexos em cada um desses passos. Por exemplo, um alto de infração sobre o qual foi celebrado um TAC o alto de infração é arquivado. Se ele é arquivado ele não vai contar ali como uma multa aplicada nos últimos três anos. Isso é uma decorrência automática da celebração do TAC. Agora, em relação ao prazo a gente vai entender que esse TAC é uma nova ação então o cronograma foi reajustado a partir daí ou outros reflexos a partir do TAC talvez a gente não tenha ainda a maturidade para isso agora. Até porque a gente não tem nenhum TAC celebrado. Mas tendo uma situação concreta eu acho que de fato para o próximo leilão a gente pode deixar claro os reflexos em relação a multa transitada e julgada o reflexo é automático do próprio TAC. em relação às outras obrigações que a empresa assumiu no TAC isso é uma questão discricionária que a ANEL vai ter que estabelecer qual é o alcance disso mas não é uma coisa automática que se resolva nesse momento simplesmente incluindo uma cláusula no edital. tem um conceito aqui doutor meu importante a celebração de TAC ela é uma conduta que a empresa quer mudar própria de implantação porque não está funcionando em relação aos marcos e não uma discussão em tese para a participação do leilão então nós precisamos primeiro buscar o entendimento de que o TAC é necessário para a mudança de postura e aí sim na existência desse documento e do entendimento da ANEL nós vamos colocar e nós não somos contra a tese a tese é interessante agora é necessário que se entenda que são coisas diferentes o TAC tem que ser celebrado em função da necessidade da empresa de mudar a sua forma de condução na implantação das obras e não para a participação no leilão perfeito mas de qualquer forma se os diretores concordam fica aí o encomenda para que a comissão envolvendo as áreas a procuradoria enfim as áreas que tem a ver com o tema faça essa reflexão que Furnas de alguma maneira provocou na contribuição a esse edital e que a gente faça uma discussão prévia ao próximo leilão para ver como repercutir se é o caso de repercutir no próximo edital ok em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a editora decidiu por aprovar o edital e seus anexos referente ao leilão 07-2003-ANEL que tem por objeto a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica e a outorga das respectivas concessões incluindo a construção operação e manutenção das instalações da rede básica próximo item